Ao anunciar esses produtos, o que a gente pode acompanhar é que, além da venda online, que é incremental, a venda na própria loja também aumentou. Então eu tive dois aumentos. O restaurante de jangada é uma empresa familiar. Ele existe desde 1964. Nossa matriz é na cidade de Mojiguassu. Então a gente tem 10 unidades do restaurante de jangada e começamos um novo modelo de negócio também que chama Jangadinha, um modelo de franquia. E ele já está com duas unidades também, uma em Mojiguassu e uma em Paulinho. A gente já tinha assessoria de marketing e a gente estava com uma dor. Qual era a dor que eu sempre trazia para o pessoal do marketing? Era mais essa questão de metrificação, principalmente conversão. Eles sempre falavam, tá, investi tanto, mas o que me deu de retorno? E eu sempre era a conversa, não, você está fazendo branding e tal e tudo mais. Então essa era uma dor muito forte, até que eu vi uma propaganda da V4 com foco principalmente ali em ter essa métrica de conversão. Então o que a gente fez? A gente manteve essa agência que a gente tinha no primeiro momento. Aí a gente começou com a V4, foco total, conversão. Então era toda a propaganda, toda a mídia ali era focada em algum, tinha algum CPA, era um call to action. Ou o cara tinha que fazer uma reserva no restaurante para a gente medir, ou eu vendia um produto online. Então foi essa dor aí que a gente iniciou com a V4. A gente gostou muito e aí já está com a V4, acho que dito por um ano e meio. E agora a gente até migrou, acabou não estando mais com aquela outra agência que era offline e a gente hoje é a V4X. Toda a parte estratégica, tanto de mídia online quanto de offline. O que a gente ganhou muito foi essa questão que eu passei, né? A gente tem muito mais dados sobre os clientes, então a gente já construiu nossa base de dados dos clientes, que deve estar aí em torno de 60 mil clientes cadastrados, né? Com e-mail, telefone e tudo mais. Então a gente começa a ter mais ações ali, conseguindo diminuir o nosso CAC agora, através de e-mail marketing e tudo mais. O que eu senti também, né? A gente faz então um anúncio de produtos para tentar vender online e fazer com que esse cliente vá até a nossa loja, uma venda antecipada. Ao anunciar esses produtos, o que a gente pode acompanhar é que, além da venda online que é incremental, a venda na própria loja também aumentou. Então eu tive dois aumentos de uma venda online que era zero antes, e hoje a gente tem o valor aí. Ele representa hoje 5% a 6% do faturamento, essa venda online. É pequeno ainda, mas tende a crescer. E além disso, o produto que a gente anuncia, geralmente ele tem um crescimento de venda na loja também. Então os clientes acabam vendo esse produto, mesmo que não converteu na hora ali e fez a compra, ele vai até a loja e também consome esse produto. Hoje, a empresa familiar, o que a gente fez? São três irmãos, a gente dividiu em grandes diretorias. Então a minha principal responsabilidade é a diretoria financeira. Meu irmão fica com operações e a minha irmã fica com a parte de RH. Aí não tinha um, faltou um irmão ali para pegar o marketing, um 16. Então hoje, eu faço as reuniões ali, semanais com a V4, mais focado principalmente em ouvir as estratégias de validação, e fazer toda a validação de todos os materiais. Então eu acabo fazendo uma reunião semanal. A relação é ótima, assim, agora que a gente está com o V4X, que a gente sentiu que a gente tem ganhado agora mais velocidade. Então como a gente tem alguns profissionais lá dedicados, então a gente consegue priorizar, falar o que a gente quer primeiro, porque sairá outra dor. Qualquer outra dor com a agência anterior? Você pediu um material, duas semanas às vezes, dependendo do assunto. Outra coisa que era muito ruim e a gente ter melhorado muito é a questão de quantas vezes o material ir e voltava devido a gente não gostar do que tinha sido feito. Então é um aprendizado no início, a gente tem evoluído bastante, e o material já vim mais pronto. Inclusive agora acabou de vir uma arte que a gente precisou mexer quase nada. Então isso aí para mim já é um grande ganho para não ter mais que ficar participando. Principalmente do desenvolvimento da arte em si. Porque a gente tem um jeito que a gente gosta, o jeito que deveria aparecer a imagem, o fundo e tudo mais. e antes a gente tinha muito retrabalho. Então deu uma melhorada grande nisso. É o que você comentou, né? Esses eventos, a gente já participou de alguns e eu acho que para a gente o principal é o networking. Você conhecer mais pessoas, às vezes sai negócios que você nem esperava, você tem talvez um conhecedor ou um cliente potencial. Essa parte do networking é sensacional. Aproximar a gente um pouco mais, né? São várias pessoas no escritório lá da Collie, né? É grande a Collie ali, então a gente conheceu várias pessoas que a gente também não conhecia. Pode conversar um pouco mais sobre o nosso negócio também, já ter novas ideias. Então a gente acha excelente, assim, queria até parabenizar a V4 aí por essa inauguração e agradecer pelo convite também. O desafio é sempre estar cada vez mais na mente dos nossos clientes para que quando eles tomarem a decisão de ir no restaurante que o jangado esteja na mente deles. Então a gente tem pensado em novas estratégias, a gente tem que estar pensando se a gente... essa questão de humanizar mais ou não o restaurante através de ou mostrar mais coisas internas ou através de algum dos sócios começar a aparecer mais. Então a gente tem algumas alinações, tudo para mostrar cada vez mais o nosso negócio para o nosso cliente, que é uma estrutura familiar ali, a gente tentar se aproximar cada vez do cliente e que no final tem esse impacto do cliente ir mais vezes nas nossas lojas. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri